É um privilégio muito grande e uma satisfação enorme de estar sendo homenageado com o café do mês de julho da Espocacé. Nós já temos algum tempo trabalhado e dando foco à qualidade. Sempre trabalhamos com foco também em produtividade, em baixar custo, mas estamos dando atenção à produção de cafés finos, que é uma tendência de mercado, não só brasileira como mundial, e nós estamos seguindo esse caminho agora. Então, vão ter muitas novidades nos produtos, nas variedades mais aptas à produção de café de bebida fina e também o manejo após colheita. Estamos profissionalizando muito nisso. Quem conhece o trabalho de vocês sabe que vocês respeitam o fair trade, ou seja, o respeito aos funcionários, ao meio ambiente, pagar em dia, da qualidade do trabalho, isso tudo conta também na produção do café de vocês. Sim, nós estamos fazendo todas as certificadas, o Enforced, o UTS, o UTS Certified, e todas, certifica minas, isso tudo, nós somos acompanhados e fiscalizados para ter as condutas exigidas para as certificações, não só ambientais, como trabalhistas também, com um bom ambiente de trabalho e com isso todo mundo ganha. E para que tudo isso se torne uma realidade, é necessário, o custo acaba se tornando alto, apesar que vocês procuram maximizar o sistema produtivo. Vale a pena, Eduardo? Vale a pena, isso é uma tendência. A gente não discute tendência, né? É o mercado que dita os caminhos que a gente tem que seguir. O custo aumenta, mas também você, profissionalizando, você consegue rebater. Você consegue vender melhor e compensa. Não temos outro caminho. E a região nossa realmente é diferenciada. Ela, os melhores profissionais, o pessoal que mais entende, contando com o clima e a aptidão da região, a nossa é só melhorar. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Eduardo. Abertura